Senhor, Tu és o Deus que nos acolhe nos braços da Tua graça e nesta noite buscamos refúgio em Tua presença, conceda-nos a bênção da Tua proximidade, tudo para que possamos sentir a doce paz que emana do encontro com o Teu amor incondicional. Pai, ao olharmos para o dia que termina, queremos expressar nossa gratidão, agradecemos pelas bênçãos que permearam o nosso caminho, pelos momentos de alegria, pelas lições que aprendemos nos desafios enfrentados. À medida, Senhor, que a noite avança, reconhecemos que, assim como o sol se põe, nossos corpos e mentes também se preparam para o descanso. Por isso, Senhor, confiamos nossos sonhos, nossas preocupações a Ti, sabendo que és o guardião que velará nosso sono. Senhor, sabemos também que muitos enfrentam lutas, desafios que não são compartilhados com o mundo, há aqueles que carregam fardos silenciosos, dores que não são facilmente expressas. Nesta noite, Senhor, então depositamos diante de Ti esses fardos secretos, pedindo por alívio, paz. Às vezes, Senhor, as preocupações também nos roubam a serenidade. Sabemos que, em Tua Palavra, nós somos instruídos a não andar ansiosos, a apresentar nossas petições a Ti. Por isso, pedimos que, nesta noite, nossas ansiedades se dissipem na certeza da Tua providência. A paz que excede todo o entendimento, Senhor, inunde nossos corações, principalmente acalmando as tempestades interiores. Pai amado, neste mundo tão acelerado, as mentes também, frequentemente, se veem tumultuadas. E, em Tua Palavra, nós somos chamados a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, pedimos por essa renovação, Pai de amor, que as preocupações do dia se dissolvam diante da verdade da Tua Palavra. Que nossos pensamentos estejam alinhados com o Teu que é puro, verdadeiro, digno de louvor. Sabemos, Senhor, que a noite, muitas vezes, também, é esse momento de reflexão. Então, permita-nos refletir com sinceridade, reconhecendo as áreas em que precisamos de Tua orientação, de transformação, onde também precisamos mudar, Senhor. Que a luz da Tua Verdade dissipe qualquer sombra de engano em nossas vidas. Sabemos também, Senhor, que Tu és o Deus que cura. Pedimos, então, por cura física, emocional e espiritual para todos que enfrentam enfermidades e aflições, Tua presença restauradora, alcance cada área machucada, trazendo saúde, plenitude. Pai, também, às vezes, as noites podem ser solitárias. Pedimos por consolo, companhia para aqueles que se sentem solitários nesta noite. Que a certeza da Tua presença os envolva com um abraço caloroso, dissipando toda a solidão e que essas pessoas possam reconhecer que não estão sozinhas. Que a Tua presença basta. É tudo o que elas precisam. Segura, Tu és também nosso refúgio seguro. Nós encontramos, Senhor, conforto nas palavras que afirmam que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer Tu és o meu refúgio, o meu Deus em quem confio. Nesta noite, Senhor, nos refugiamos em Ti, buscamos a proteção e a segurança que só Tu podes oferecer. E à medida, Senhor, que nos entregamos ao sono, depositamos nossas vidas, famílias, nossos sonhos em duas mãos. Que possamos, Senhor, experimentar um sono tranquilo, confiando que estás velando por nós. Nesta noite, Senhor, nós também não só buscamos descanso para os nossos corpos, mas também renovar nossos espíritos. E a quietude da noite seja um convite para nos aproximarmos de Ti, para ouvir a Tua voz suave que nos guia e consola. Que ao acordarmos, sentamos a renovação que provém de um tempo precioso, passado nos Teus braços. E agradecemos, Senhor, por esta noite e por tudo o que ela representa. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença constante, pelos cuidados demonstrados, pelas promessas. Que nossos corações, Senhor, possam repousar em Ti, enquanto nos rendemos ao descanso da noite. Amém. E você que me acompanha até este momento, se for possível, coloque nos comentários esta frase. Senhor, que nossos corações possam repousar em Ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. Claro, não se esqueça, o like no vídeo é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta oração. Irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir.